Boa noite, começa aqui mais um Planeta SPM, programa de entrevista feito ao vivo pelos alunos do quinto semestre de jornalismo da SPM. Hoje o tema é mulheres no rock'n'roll. Será que as mulheres têm menos espaço que os homens na música ou nas últimas décadas? O que mudou? Quais são os principais desafios enfrentados por elas? Eu sou o Tomás Pimentel e para falar aqui sobre esse tema com a gente eu trouxe a guitarrista Lucinha Turnbull, que é a primeira guitarrista brasileira, já tocou com o Rita Lee, os Mutantes, Gilberto Gil, muitos outros grandes nomes da música brasileira. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. E para você que está nos assistindo, se quiser participar ao vivo, é só enviar a sua pergunta pelo Facebook do programa, que é facebook.com.br agência de jornalismo. Bom, Lucinha, você começou a tocar com 19 anos, 16 anos nos anos 70. É não, na realidade assim, eu ganhei o primeiro violão, eu tinha 11. Acho que 11 ou 12, minha mãe me deu o violão, por causa dos Beatles, ela queria me tocar. E, não, foi com 13. E com 16 eu morei em Londres com o meu pai e eu estava estudando inglês, né, numa escola chamada International House. E tinham dois professores que namoravam e tinha um grupo meio foco, assim, né. Ela é canadense, a Didi Brew e o Ken Wilson, que estão casados até hoje. A gente se reencontrou através do... E você acha que... E um sul-africano que tinha um antiquário. Eles tinham 23, 26 e 22, né, e eu tinha 16, eu era mascote. Ah, e você, quando você decidiu que você ia começar a trabalhar com isso, viver da música, principalmente quando você voltou para o Brasil, você acha que você sofreu algum tipo de preconceito por ser uma mulher, querer ser roqueira e trabalhar com rock and roll? Bom, eu não exatamente decidi, né, eu fui fazendo, andando com as pessoas da música. Quando eu cheguei de Londres eu procurei os Mutantes, aí você sabe, né, quando você está... Você vai para Londres, né, você é alguém, né? Ah, está em Londres, né? Aí eu procurei, depois de um show, tal, a menina de Londres e tal. E aí foi assim, eu fui andando com as pessoas da música, aprendendo, o Sérgio me ensinou algumas coisas, o Palinha, que é o Sidney Valle, que é um guitarrista, que eu ficava na cozinha da casa dele, né, os pais, muito bonzinhos. A gente ficava de madrugada tomando café com Coca-Cola e ele me ensinando, assim, os rudimentos, né? Rítmicos da guitarra. Ah, eu não lembro o que a gente tocava, mas a gente tocava a noite inteira. Bom, os pais dele adoravam, né, porque a gente não estava na rua, né? Mas por ser mulher, assim, a gente está vendendo... Eu não pensava muito nisso. Quando começaram a falar nisso, eu comecei a notar depois isso. Eu sentia uma certa coisa, assim, tipo, ah, você quer tocar, então você tem que tocar melhor que a gente, sabe? Então a mulher tocando tem que ser melhor que o cara para valer a pena. Mas eu nunca liguei, porque eu queria tocar, independente de qualquer coisa. Eu gostava muito de tocar, então... Então você, então, sempre foi muito natural para você. Mas tinha, tinha uma coisa assim, ah, de querer comprar seu pedal, né, achar que você não sabia o que era que você estava usando. Não, obrigado, gosto do meu pedal. Ou então também um produtor conhecido e tal, mas eu não vou citar nomes que virou para mim e falou, pô, Lúcia, vende essa, tem uma Supersonic 65, modificada, né, tal, e aí, uma delícia, né? Aí eu falei, ah, Lúcia, vende essa guitarra para mim, comprou uma Fender e tal. Eu falei, não, compro você uma Fender, eu gosto da minha guitarra. Mas quem são os seus ídolos, assim, que você se inspirou? Na guitarra? Não, principalmente, assim, se você tem alguma mulher ídolo, assim, que você... Ah, uma mulher que eu gosto muito tocando é a Bonnie Raitt. Adoro a Bonnie Raitt tocando. Tem a Susan Tedeschi também, né, que tem a Tedeschi and Trucks Band, que é... conhece? Conheço. Nossa, é demais, né? Canta muito e toca muito. Eu acho que as mulheres, no geral, assim, que se destacaram, são muito talentosas. Suzy 4, que era... 48 Crash. Você pode tocar uma palhinha para a gente de alguma coisa sua, de alguma coisa desse tipo que você gosta? É, no caso, assim, nos anos 70, o que ficou conhecido foi o... Tá ligado? Tá. Não tá saindo som. Vamos ver. É, no caso, nos anos 70, assim, o que ficou mais conhecido foi o solo do Homem e a Natureza, né? Que sujeira, hein? Mas, então, você acabou enfrentando esse lance do preconceito por um tempo? Tinha, tinha muito, tinha... Você acha que foi diminuindo ou não? Acho que agora sim, que agora tem muita menina que toca, né? Teve sempre muita mulher na música clássica, né? Celo, violina, etc. Mas no rock é mais machista. Melhorou muito, eu acho. Melhorou muito. Agora tem um respeito, né? É, a gente tem um dado que o Lollapalooza, o festival, as três primeiras edições pisaram 15 mulheres no total, de todas as bandas que... Olha só. Ou seja, a gente ainda tem um dado muito pequeno de mulheres no mainstream, assim, do rock and roll, principalmente. Então, a gente acaba ficando na dúvida se isso evidencia realmente um preconceito ou não por parte... Não sei se é mais barato contratar... Se é mais rentável contratar homens, se vende melhor ou não. Ou se isso não tem ligação? Eu não sei. Quer dizer, ultimamente, talvez as meninas mais novas eu não conheça todo mundo. É muito difícil muita coisa acontecendo, né? Eu gosto muito da Bonnie Raitt, que canta bem, compõe bem, sempre tem uma banda maravilhosa, a produção do disco é linda, né? Tem canções belíssimas, poeticamente falando, estrutura harmônica, arranjo, né? Bonnie Raitt, que já tem seus 50 e pouco, quase 60 anos, acho. Mas eu acho que hoje em dia já está mais fácil, porque eu lembro de combinar assim, tipo... Então, vamos botar o volume 3, né? Os dois amplificadores, para ter a voz e tal, para a gente... Para soar, eu gosto muito do som do todo, né? Da música como um todo. Aí, quando eu ia ver, o amplificador do outro já estava no 5, no 6, e a minha ele estava... Nada, né? Então... Isso acontece. Inclusive no Refestança, que é um disco que é com o Gil e a Rita, tem uma versão do Get Back, né? O de leve. Quando a Rita chama, de leve, Lucinha, a guitarra está completamente baixa. Aí o cara puxa na mesa, tipo assim, deixa ela pensar que toca. Técnico também, né? É, isso acho que também para muitos homens acontece de vez em quando, né? Bom, mas a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta para falar com essa roqueira aqui, de o que ela acha no Brasil hoje. Fica aí.